Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberta, lhe disse conferência da imprensa, baseada no resultado da reunião, líder bancada, e a Laurence Anul, recense a Fulangne, e a Parlamento Nacional. Lídia Hateten, mas que a Comissão Cira finaliza a ONU a audiência pública proposta a Lei Orçamento Geral do Estado, o Ministério Cira e a Semana Coto, Comissão A, submete a ONU a relatório parecer da Comissão C, mas que a Comissão Cira selou que se enralou a apreciação da relatória e da Comissão. A Rússia reunião líder bancada, Rousseik, conclui a discussão do Orçamento Geral do Estado de 2021 se arrui dia 30 de novembro, não termina dia 15 de dezembro. Mas que a data e a lei se inclui nos fins de semana, sábados, dia 5 ou dia 12 de dezembro, nós, o Parlamento tem a possibilidade de atuar a discussão do Orçamento, e se aproveitamos a data histórica da 7 de dezembro, a invasão, e a invasão, isso é foco para o serviço e o Parlamento, quando ele tem a discussão do Orçamento, quando ele tem a discussão do Orçamento, antes do dia 15 de dezembro, ele conclui. O governo submete a proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado de na Rígula Rua Nulores em Ida, para o Parlamento Nacional e a Loura Nulores em Lima, fulano outubro, a mutu bilhão ida, ponto atu sua lúcia Nulores em Lima. Celestina Telles, Eliu Gayo, GEMEN.